E aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Estúdio Cultural. Antes da gente começar o nosso bate-papo com o nosso convidado, eu já peço desculpas pela minha voz. Ela não tá das melhores. O inverno chegou e com ele, na verdade, a minha voz foi embora. Mas a gente tá melhorando e vamos fazer um esforço aí pra deixar todo mundo entendendo muito bem o que eu tô falando. O nosso convidado, o programa de hoje, já chegou mostrando seu trabalho autoral, sem medo de errar, Tarsiano Durante, que tá lançando o seu segundo trabalho, que chama Novo Eu. O porquê desse título nós vamos explicar ao longo da conversa. Eu já aproveito e agradeço ao meu amigo Bruno Guidolin, que foi ele que me indicou o Tarsiano. Eu não conhecia o trabalho do Tarsiano, então, Bruno, muito obrigado, cara, pela oportunidade de conhecer esse cara muito bacana. Tarsiano, vamos do início. Bom, Jefferson. Obrigado por nos receber tão bem aqui na tua casa. Que isso merece. Pra começo de história, tu me contou, né, e eu li também sobre um pouco do teu trabalho, a música não veio em primeiro lugar, né, tua formação principal. A música, ela vem antes por ter começado lá atrás, né, então eu comecei a tocar meu violão lá com uns 14 anos, por uma questão meio de casa, assim, meio dentro de casa. Mas, claro, depois eu acabei cursando faculdade, me formando e seguindo o ramo da administração, que é a minha principal função. Mas a música é uma paixão grande que eu tenho aí, que eu levo paralelo, assim, até no dia a dia. E tá aí, nesse paralelo já estamos com o segundo álbum aí também. Na verdade, o ofício de administrador foi que te deu a oportunidade de gravar o teu primeiro disco, né? É verdade, foi através dele, através do meu trabalho eu fui transferido pra São Paulo, eu fiquei morando dois anos lá, e lá no primeiro momento, quando eu cheguei numa cidade que você não conhece ninguém, é um pouco difícil de se adaptar, mas eu tinha perto de casa um instituto musical, e eu quis experimentar, conhecer, eu tocava violão, você vai lá fazer aula de canto. E eu comecei, procurei as aulas, conheci um professor maravilhoso, e a vida nos proporciona, né? Encontrar algumas pessoas que são fantásticas. Por exemplo, tu tá aqui, através de uma outra pessoa, um amigo comum, o Bruno, que me indicou pra estar aqui conversando contigo. E eu comecei a fazer aula de canto, e na aula de canto você leva a letra de uma música que você gosta, enfim. E eu pedi pro professor, você podia levar as minhas letras. Músicas que eu escrevi em determinados momentos, quando nasceu meu filho, em alguns momentos que eu quis falar sobre alguma coisa, eu tinha um caderninho com algumas músicas, levei pra aula de canto, e o professor tinha um estúdio. Então ele me convidou pra conhecer o estúdio dele, a gente foi lá, gravou uma música, gravamos duas, gravamos três, quando viu tinha treze músicas prontas. E a gente gravou o primeiro álbum, que foi o Canto Pra Você, esse álbum que tá aqui. Um álbum com uma pegada bem diferente, né, desse teu segundo trabalho, né? Exatamente. Uma pegada bem mais pop romântica, né? É, essa é a nota do álbum todo, assim. Uma pegada, era um momento diferente, entendeu? Um momento que eu queria falar sobre isso, e a gente discutiu muito, assim, sobre que linha a gente ia seguir. Então a gente definiu, ah, vamos fazer essa pegada com letras que falassem de amor, de esperança, e eu queria escrever sobre isso naquele momento. E saiu um CD, um CD pop romântico, e uma música tocou muito, porque todas as músicas eu deixei sempre disponível, né? É óbvio que toda música gostaria de vender CD, e que isso desse muita grana, mas não é bem assim na realidade. Então eu sempre disponibilizei as músicas no YouTube, no SoundCloud, no palco MP3, e tinha uma música, que é a música O Sabor do Tempo, foi uma música mais baixada. O Sabor do Tempo O Sabor do Tempo O Sabor do Tempo Terciano, bom, tu comentou, né, tu morava em São Paulo, né, que é uma cidade que não dorme e que respira música, né, em todas as esquinas praticamente, o quão, musicalmente, como é que foi essa tua experiência, né, porque lá tu teve contato com músicos, né, bom, o pessoal que tá em São Paulo geralmente é o pessoal que se destacou, né, é o pessoal que vai lá porque realmente vai viver da música, que vai, né, realizar o seu sonho ou, de certa forma, realizar o sonho de outras pessoas, né, que são os produtores, enfim, o quão enriquecedor é isso pra um músico, né, que chegou lá despretensiosamente, na verdade, e saiu de lá com um disco lançado. É, isso é o legal, assim, porque é uma cultura muito genérica, assim, sabe, tem de tudo e uma coisa muito legal, as pessoas são muito receptivas, sabe, é muito legal você chegar e falar sobre o teu projeto, falar sobre as tuas ideias e você encontra as pessoas que querem te receber nesse caso. São Paulo é um mundo, né, então você, por exemplo, não importa o estilo que você toque ou cante, em São Paulo você tem oportunidade pra tocar, se você tiver disponibilidade, você consegue tocar quase todos os dias em São Paulo, então é realmente um outro mundo, um outro universo e eu voltei pra cá porque a empresa que eu trabalho, que pediu pra mim voltar e eu acabei voltando, então, mas esses dois anos que eu vivi em São Paulo foi a oportunidade pra mim começar esse projeto, por exemplo, se não estivesse lá, não estaria aqui falando contigo, né, então foi muito legal e São Paulo oportuniza muita coisa legal. E, terceiro, a gente sabe, né, que hoje a música é cada vez uma indústria, né, vamos botar com algumas aspas, né, e que simplesmente tu saber tocar e saber interpretar o teu som não basta, cada vez tu tem mais que gerenciar coisas, né, e ter controle de shows, de agenda. O quanto da administração, que é a tua formação inicial, o quanto da administração tem sido importante pra te ajudar nesse mundo da música que é cada vez mais empresarial, né, porque as bandas praticamente são empresas hoje. Eu acho que é fundamental, né, porque tem muita gente talentosa, né, eu acho que o Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria, tem muita gente boa. E o que faz ser diferente realmente é o algo a mais que você oferece. Mas o fundamental de tudo é tu ter uma entrega verdadeira e as pessoas absorverem isso. Isso eu percebo em grandes nomes, assim, as pessoas acabam divulgando, vendendo o trabalho do artista, isso é fundamental. A minha função, a administração, e sim, ela ajuda muito nesse trabalho de margem que a gente tá fazendo. Eu me cerquei de algumas pessoas talentosíssimas pra me ajudar nisso, então tem algumas pessoas que trabalham do meu lado, não digo por trás, porque estão realmente do meu lado, de mão dadas comigo, assim, caminhando. Então, acho que a administração também ajuda, colabora com isso, entender as pessoas, entender o que a gente pode entregar, né, o quanto as pessoas querem saber. Não adianta hoje o artista ficar escondido, então eu me mostro, sim, nas redes sociais, eu falo o que eu tô fazendo, eu gravo um vídeo, ah, tô no estúdio produzindo isso. Muito antes do EP ser lançado, as pessoas que me acompanham no Facebook, no Instagram ou na minha página, sabiam de tudo que tava acontecendo, porque toda vez que eu ia pro estúdio já gravava um pedacinho de uma música, colocava lá. E eu acho que as pessoas querem isso, elas querem acompanhar realmente a vida do que tá acontecendo, não precisa ser a vida pessoal do artista, mas o que tá envolvido no projeto, né? Eu senti um pouco parte do que tá acontecendo, né? E tu, inclusive, tu usa bastante, né, as mídias sociais, né, Terceira? Que agora eu vou te pedir pra tocar uma música do primeiro trabalho, porque a gente, vamos fazer essa mudança acontecer na nossa tela aqui. Começamos pelo primeiro trabalho e vamos pro segundo. Vamos. Tudo vai, vai, tudo vai, só não vai a saudade que eu sinto de você. Tudo vai, vai, tudo vai, só não vai a saudade que eu sinto de você. Tudo vai, vai, tudo vai, só não vai a saudade que eu sinto de te amar outra vez. Passo o dia, passo a noite, passo o tempo só pensando em você. Passo, passo, passo a perna, passo tudo pra viver outra vez. Passo, passo o dia, passo a noite, passo o tempo só pensando em você. Passo, passo, passo a perna, passo tudo pra viver outra vez. Passo, passo, passo a perna, 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 passo a perna. Passo, passo a perna, 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 passo a perna. Tudo vai, vai, tudo vai Só não vai a vontade de te amar outra vez Nasce o dia, cai a noite Só o tempo não te traz outra vez O tempo corre, a vida voa E mais um dia eu vou sonhar com você Nasce o dia, cai a noite Só o tempo não te traz outra vez O tempo corre, a vida voa E mais um dia eu vou sonhar Sonhar com você Tudo vai, vai, tudo vai Só não vai a saudade Tudo vai, vai, tudo vai Só não vai a vontade de te amar outra vez Tudo vai, vai, tudo vai Só não vai a saudade que eu sinto de você Tudo vai, vai, tudo vai Só não vai a vontade De te amar outra vez Oi gente, estamos aqui para mais uma dica de filme no Estúdio Cultural E hoje a gente vai conhecer um rapaz um pouco confuso Chamado Benjamin Estou falando da primeira noite de um homem Um clássico da nova Hollywood Que além de lançar um certo Dustin Hoffman para o estrelato Também conseguiu imprimir nas telas americanas um tema que até então era quase Ou praticamente proibido Nas histórias que era o amor entre uma mulher mais velha, mais madura Com um rapaz recém saído da faculdade O título original, que é o título do livro no qual o filme é inspirado é The Graduate Ou seja, o graduado em livro e tradução Conta a história do Benjamin Que é um rapaz que acabou de sair da faculdade Está voltando para a casa dos pais Aquele retorno E ao mesmo tempo em que ele sabe que ele vai ser cobrado Para entrar no mercado de trabalho Para assumir certas responsabilidades da vida adulta Ele não sabe muito bem o que ele quer Ele terminou a faculdade, ele tem um diploma Só que ele não sabe o que ele quer da vida Até que ele conhece uma tal de Miss Robinson Que é vivida pela linda Anne Bancroft Anne Bancroft no filme, que é incrível Eles se conhecem, ela começa a jogar charme para ele E ele cede aos encantos da moça madura que é a Anne Bancroft Esse romance foi o que mais abalou Inclusive até quase fez o filme ser censurado Mas o grande trunfo, eu acho, da Primeira Noite de um Homem Além das grandes atuações, da história moderna e tudo mais É a trilha sonora, composta pelo Simon & Garfunkel Todas as canções são inesquecíveis Não tem uma música ruim dentro do filme E aquela abertura Quem assistiu o filme vai ver que ele está chegando no aeroporto E ele fica na esteira do aeroporto ali Meio confuso, sem saber muito bem para onde ele está indo O que ele vai dizer para os pais Mais tarde, um outro diretor pegou esta mesma cena E colocou um ícone do Black Exploitation Participando dela Estou falando do Jack Brown do Quentin Tarantino A cena de abertura é inspirada na Primeira Noite de um Homem Não bastasse todas essas influências aí Primeira Noite de um Homem criou o personagem juvenil O jovem adulto que não sabe para onde vai Que não sabe muito bem o que é da vida Então a dica de hoje é a Primeira Noite de um Homem Do Mike Nichols Semana que vem eu estou de volta Beijos da Bia e até lá Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores Compartilham suas experiências em um ambiente vivo Amparado na liberdade de pensar e criar A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio Enriquecendo assim o bem comum Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanociência É referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul Centro Universitário Franciscano Uma universidade para suas aspirações Oi, eu sou o Marcelinho Eu tenho algo para contar a você O meu amigo é um leão Mas as pessoas duvidam disso Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também Assim como eu Faça a sua parte, adote um amigo Música Estúdio Cultural está de volta com o Tarciano Durante Que mostrou a primeira fase da sua carreira Exatamente Agora, Tarciano, vamos falar um pouquinho sobre essa transição Como é que foi a mudança desse pop Com uma pegada mais romântica Para essa pegada mais rock and roll Por que? Como? Ah, ok Na verdade o rock sempre foi a essência de tudo Eu sempre gostei muito de rock As minhas principais bandas São influências disso tudo E a gente quis voltar assim A essência, na verdade O novo eu não é o novo É o velho eu, na verdade, que voltou Novo porque é diferente do outro trabalho anterior Então a gente quis usar esse nome por causa disso Mas as minhas influências é Guns N' Roses Eu vi muito Guns N' Roses Fate No More Alice in Chains Metallica Então sempre foi essa linha de musical E eu quis dar essa cara Então buscar esses solos Alguma coisa diferente E não podia faltar uma guitarra E aí o Léo Maia entrou muito bem nesse projeto Porque fez um trabalho fantástico E aí hoje eu estou com uma turma que me acompanhando Eu e Alex Palma na guitarra Para dar essa sequência nos ensaios E para a gente ir para a estrada Mas a ideia do novo eu foi exatamente isso É fazer tudo diferente O que mudou? As letras mudaram radicalmente Então antes eu tinha uma pegada mais romântica Falando sobre sentimento E agora não Agora eu vim falar sobre prostituição Falo sobre drogas Eu falo sobre os problemas do dia a dia A música do novo clipe por exemplo É quanto vale ser o que não é Não é uma crítica ou não é nada É um questionamento Então a ideia é de jogar essa pergunta assim E a resposta é de cada um Só para a gente esclarecer Não é que o Tarciano fala De repente fala de uma forma de incentivar Não, pelo contrário É justamente essa parte da crítica Exatamente Eu até Há pouco você estava comentando com o pessoal de rádio Qual é a ideia disso Realmente é de levantar o questionamento Usar o que se vender Comprar Comprar para se mostrar Para quem não gosta de você Essa é a ideia assim De quanto vale isso Essa foi a ideia da música A segunda música de trabalho Que a gente vai trabalhar Daqui para frente agora É a música Ilusão E a música Ilusão Fala sobre o fundo do poço Sobre buscar nas drogas Ou no vício Uma nova saída Quando na verdade vai te afundar cada vez mais Então é um questionamento Eu não critico nas minhas letras nada Eu apenas questiono E levanto a leve Entendeu? Então a resposta é de cada um Tarciano A primeira música que a gente trabalha É Quanto Vale, né? Isso Que teve um videoclipe lançado Usa o saldo alto Saia muito curta Pra que o mundo possa ver O celular da moda Bolsa cofissada Todo mundo quer saber Quem é essa garota Em que planeta vive Não dá mole pra ninguém Mas se paga o preço Logo vai saber quem é Mas se paga o preço Logo vai saber quem é Usa o nome falso no site Esconde o rosto pra família não saber Enquanto sem hotel tem sigilo Absoluto Ninguém pode saber Ele foi gravado aqui em Santa Maria mesmo? Foi Foi O pessoal da toca audiovisual gravou Produziu O pessoal da produção A gente gravou aqui em Santa Maria Toda a equipe que trabalhou daqui As meninas que trabalham Contracendo comigo São aqui de Santa Maria também Então todo o pessoal daqui Sentiu o que Durante o clipe Enquanto eu vi o clipe Sentiu o que Uma pegadinha de George Michael ali Tô enganado? Não, eu é um Curto pra caramba também Essa foi legal Aquele início da fase Daquela fase mais Sex symbol Do George Michael Pelo menos eu percebi Um pouco ali Aquela camiseta branca O violão A guitarra Ficou bem emblemático Pra mim Como é que foi Esse trabalho De produção No obra Esse mérito todo É da galera Que produziu Eu dei toda a liberdade Foi o meu primeiro clipe É o meu primeiro clipe E a ideia Foi de levar a letra Contar A minha ideia Quando eu escrevia a letra O que eu tava pensando O que eu queria dizer E eu entreguei Na mão deles o projeto Eles tiveram alguns dias Pra escrever o roteiro E me entregar A gente marcou uma reunião E a gente pensou assim Assim assado Só Vem com vocês Eu não vou interferir Eu quero que vocês Façam o melhor trabalho Que vocês puderem fazer E ficou fantástico Entendeu Então A galera da toca Que está nos vendo aí Tá de parabéns E E a ideia daqui pra frente Se surgirem novos É dar essa liberdade também De tentar Que muitas vezes As pessoas interpretam a letra Nem sempre como Você escreveu As pessoas criam um caminho Mas ali não Ali eles conseguiram interpretar direitinho Ficou bem legal E foi uma surpresa O clipe Também voltando a ideia Da administração Dia 5 de maio É dia do meu aniversário O clipe ficou pronto Dia 2 Então a gente Pensou o seguinte Cara Não vamos lançar dia 2 Em dia 3 Vamos lançar dia 5 Dia do meu aniversário E o meu presente E o que eu vou pedir Pros meus amigos É o seguinte De presente Compartilha E aí foi assim Foi muito legal Porque a gente criou Uma expectativa De mil visualizações No primeiro dia Nesse dia 5 de maio Se der mil visualizações Vai estar legal Pô Começou a tocar o telefone Já tem mil Já tem dois mil Três mil E deu 37 mil Visualizações No primeiro Num dia Então foi fantástico E o vídeo assim Eu não tinha dimensão E foi uma ideia Do Leo também Que me sugeriu Vamos fazer um clipe Pra te ver A abertura que vai dar Abre muitas portas Porque o pessoal Gosta do visual O vídeo É interessante Muitas vezes é mais fácil Você querer Acessar o vídeo Do que Pegar uma música Que você não conhece Pra ouvir Então foi fantástica A experiência Foi muito legal E Tarciano A gente estava falando Como é que tem sido O teu trabalho O teu trabalho É autoral E hoje Santa Maria vive Um momento que Diria que viveu Semelhante Lá pelos anos 90 Que quando tínhamos Aquelas grandes bandas Como Banda Fuga Banda Nosset E hoje E hoje esse movimento Esse movimento Autoral Ele está Se reacendendo Voltou Com o coletivo Entre autores E com a galera Que não necessariamente Faz parte do coletivo Mas está aí Dando a cara a tapa Tu é um exemplo Tu é um exemplo disso O quão importante Tu vê Essa questão De Produza a tua música Autoral Não precisa ficar Tocando cover Sabe Faz teu som Dá a tua cara a tapa É muito legal Mas é muito mais difícil Porque o autoral É difícil você conseguir Não é todas as casas Que abrem para o autoral Porque muitas vezes Você vai tocar Por exemplo Num bar Você está cantando A tua música E ninguém conhece Então para o dono Do bar Da boate Enfim É legal que o público Se envolva E nem sempre A música autoral Te oportuniza Autoral Quando eu digo Num projeto Que nem o meu Que é um projeto iniciante Diferente de um grande O Nando Reis da vida Não precisa cantar A música cover É difícil Mas assim Eu acho que é essencial Ontem eu estava Assistindo Superstar E o Paulo Ricardo Falou exatamente isso Sobre a importância Das bandas Apresentarem seus projetos E o cover Ele é muito delicado Porque você pode Errar Pode não entregar Para o fã Daquele músico Algo como ele gostaria De ouvir Então Eu acho complicado Eu tenho uma história Dos Ramones Que eu gosto muito Que eles não faziam cover Porque eles Tocavam tão ruim Que eles preferiam Fazer as deles Daí ninguém Podia criticar Então talvez Seja por esse lado Também Mas eu acho Fundamental Santa Maria Esse projeto Entre autores Está sendo muito massa Porque está mostrando Realmente Uma cara nova Uma galera Mostrando o seu trabalho E é fundamental Eu me sinto muito Tranquilo E a vontade De cantar o que é meu Porque é verdadeiro Sabe Então Eu me sinto confortável Eu sei o que eu estou falando Eu sei o que eu quero Eu quero lançar Faço covers Gosto de fazer Mas as minhas Eu tenho um carinho especial Terceiro Então A gente está assim Caminhando para o final Do programa Eu sempre não vejo Passar o tempo Porque a gente fica Envolvido na conversa Aqui Eu vou te fazer A última pergunta Talvez a pergunta Derradeira Tua carreira A gente vê Ela está crescendo Ela está indo Para um caminho legal E como a gente sabe Muitos músicos Antes deles viverem Exclusivamente da música Eles tinham Alguma outra profissão Tu tem uma outra profissão Tu é administrador E músico Como é que vai ser Quando chegar a hora De decidir Ok Agora seremos Um administrador E músico Ou um músico É uma pergunta Muito difícil E que às vezes Me tira o sono Nesse momento Da carreira Que ela está iniciando É muito tranquilo A música Ela Ela me Toma o tempo Vago Digamos assim Mas eu adoraria Ver a música Se te responde A gente Tosse Para que tu consiga Tá Terceiro E te agradecemos Muito Pela recepção A gente Sempre é muito bem Recebido Por todos os artistas Que são convidados Para o programa Bom E agora A gente está se encaminhando Para o final Do Estúdio Cultural Então é hora Dos recadinhos Da paróquia Eu reforço Como em todo programa Se você conhece Algum músico Talentoso Que tem sua opção autoral Seu trabalho interessante Faz que nem o Bruno Que nos recomendou O Tarsiano Entra em contato Com a gente Pelo e-mail tvunifra Arrobaunifra.br Eu reforço também Que esse programa Que a gente gravou E os outros Que já foram gravados Estão disponíveis Na nossa página Do Youtube O Unifra Online O Estúdio Cultural Está acabando Mas antes O Tarsiano Vai mandar Esse som novo Do novo eu Do novo Tarsiano Vamos lá? Vamos lá Vamos agora Usa salto alto Saia muito curta Pra que o mundo Possa ver O celular da moda Bolsa cobiçada Todo mundo quer saber Quem é essa garota E que planeta vive Não dá mole pra ninguém Mas se paga o preço Logo vai saber quem é Mas se paga o preço Logo vai saber quem é Usa nome falso No site Esconde o rosto Pra família não saber Enquanto sem motel Tem sigilo Absoluto Ninguém pode saber Cheira toda grana Peste O que não pode pagar Sem se vender Menino ambicioso O mundo vai cobrar você Menino ambicioso O mundo vai cobrar você Quanto vale ser O que não é Sua grife Não esconde Quem no fundo Você é Quanto vale ser O que não é Esse preço Nunca pago Preço pago Por você Quanto vale ser O que não é Sua grife Não esconde Quem no fundo Você é Quanto vale ser O que não é Esse preço Nunca pago O preço Pago Por você Usa nome Falso No site Esconde o rosto Pra família não saber Enquanto sem motel Tem sigilo Absoluto Ninguém pode saber Cheira Cheira toda a grana Sua grife Não esconde Quem no fundo Você é Quanto vale ser O que não é Esse preço Nunca pago O preço Pago Por você Quanto vale ser O que não é Quanto vale ser O que não é Quanto vale ser O que não é O que não é Quanto vale ser O que não é Quanto vale ser Quanto vale ser